E é isso, chegamos em Curaçao. Foi gostoso o voo, foi super tranquilo, a vista é muito bonita, né? Você começa a ver o mar já bonitão ali. Chegando aqui em Curaçao, foi rápido também ali a imigração. Não tem muita gente ali no fim das contas, né? Foi super tranquilo, tinha uma filhinha, mas foi rápida. A gente não teve que responder nada na imigração, o cara falou, tá, vai embora, tá, deixou a gente entrar, não pensou nada pra gente. Ele viu nosso aporte. Depois que descemos, a gente foi procurar a locadora que a gente reservou, a gente reservou pelo Ranch Cars, que é um site de busca de locadoras, enfim. A locadora não tava lá, a gente achou que tava, pensamos, caímos num golpe, não caímos e tal. É a Green... Green... sei lá, Green Car, alguma coisa assim, não lembro. Mas aí uma pessoa ajudou a gente, uma pessoa lá de outra locadora. A pessoa da locadora chegou, encontrou a gente, levou a gente até a locadora de carro, que era longe do aeroporto, assim, né? Agora chegamos no hotel, o hotel é muito gostoso, né? Nossa, é um quarto bem gostoso, um anca mona, assim, king, bem limpo, com a mini cozinha. Muito legal. A gente adorou. Fica num lugar bem localizado aqui num centro, que é... O centro é super... é um lugar muito vazio, né? No fim das contas, né? A gente não vê pessoas andando. É, até porque acham estranho. Não sei se talvez as pessoas já estejam... tenham viajado de férias. Talvez vamos descobrir o que acontece na cidade. Gente, a gente tá super emocionado. Vamos lá pra nossa aventura e vem junto com a gente, que a gente quer mostrar tudo pra vocês. Vamos lá. Pra onde que a gente tá indo? Fala aí, amore. Canepa Grande. Ih, vamos ver, vamos ver que cara tem esse lugar. E aí, pessoal, chegamos aqui em... Canepa Grande. Canepa Grande é um paraíso. É... água absurdamente linda. É... areia branquinha. Enfim. Detalhe importante que quando a gente chegou, nem onda tinha, quase nada. Tava quebrando aqui no finalzinho. Agora que tem umas nuvens no céu, aí agora tá um pouquinho mais forte. Mas, assim, é um piscinão super azul turquesa, assim. Gente, é... os olhos brilham e a gente fica... o coração fica emocionado com tanta beleza. É... tem umas cadeirinhas aqui, no fundo, que eles cobram da gente, né? Pra praia vir, pra praia não... você não paga nada. Se você quiser trazer seu guarda-sol, sua cadeira, enfim, você não paga nada também. Mas se você quiser pagar aqui, quanto é mesmo? São 10 dólares, se você quiser só a cadeira de praia, né? E se você quiser a cadeira com o guarda-sol, são 15 dólares. Duas cadeiras e um guarda-sol, 15 dólares. É, o paro. Exatamente. Tem um lugar que estamos no fundo, que agora abriu um comérciozinho lá no fundo, que eles vendem algumas comidas, é um frio, não é bem basicão, assim, né? Mas tem. A gente trouxe comida e boa parte das pessoas que a gente vê aqui, eles trazem um... Cooler. Então, poucas pessoas compram lá. É. A gente não viu ainda o preço das coisas lá, que a gente trouxe comida, né? É super tranquilo estacionar aqui. A gente chegou às 9h30 da manhã. Tinha vaga sobrando aqui, você não paga nada pra estacionar. Vamos continuar mostrando as coisas aqui. É nossa primeira parada ainda. Tem muitas coisas pra mostrar pra vocês, tá bom? Bora lá. Praia de Quinei Paixi. É uma praia mais exclusiva, assim, menorzinha, mais tranquila do que Sineta Grande. Pra quem tem mais tranquilidade. Aqui é a praia de Quinei Paixi. Lindíssimo. Seada incrível, gente Praia de Laguna Praia de Sapetú Aqui, ó, a noite de Curaçal Dizem que é meio fraquinha, mas a gente tá encontrando algumas coisas Nossa rua, eu não lembro o nome, eu vou colocar aqui escrito qual que é Mas tem umas barzinhas, baladinhas, música ao vivo, gente Tem alguns lugares, aqui é um quadrilátero com baladinhas Vale a pena Não é um lugar super movimentadaço como a gente tá acostumado em alguns vários lugares, né? Mas pra Curaçal eu acho que tá bom É isso aí E aí, pessoal, tamo aqui no mercado de Curaçal É um mercado que tem muitas coisinhas, assim, pra você comprar como qualquer outro mercado Obviamente, mas comidinhas, frutas, verduras Mas também com muito artesanato Então, também, se você quiser comprar souvenirs Você pode fazer suas comprinhas aqui Pra levar muitas lembrancinhas E comprar produtos também da terra E saborear os pratos típicos da região É, hoje é uma quarta-feira Tá vazio aqui Acho que como todos os dias Curaçal é um lugar meio vazio, assim, né? Então, assim, ele é tranquilo pra andar, não fica lotado Você esbarrando em gente Como em vários mercados por aí do mundo Então, é super tranquilo É, é um passeio que geralmente as pessoas Acho que fazem mais no final de tarde Mas a gente tá um dia meio nublado A gente resolveu não ir pra praia E resolveu bater perna aqui pela cidade É isso aí, vamos lá conhecer Música 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 Aqui tem uma feirinha aqui Nessa ponte aqui de Punda Que legal Uma feirinha de frutas que a gente encontrou aqui Caminhando pra casa Tem umas flodinhas aqui também Música 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 Aqui a gente tem um centro comercial aqui em Punda Música Música A gente agora está indo para a ponte, a ponte que separa punta de Otrobanda. Gente, agora a gente está aqui em Otrobanda, e aqui a gente atravessou a ponte, a gente caminhou até aqui, aqui é um lugar com comércio, comércio popular, muitas lojinhas, roupinhas, preços bons. A gente percebeu que também a questão da alimentação aqui é muito mais barato. E aí pessoal, estamos aqui na Playa Piscador, ou Piscador, não sei como é que fala. Vamos descobrir a pronúncia depois com os nossos amigos. Essa é a praia famosa por tartarugas, as pessoas vêm aqui para mergulhar com tartaruga. Sim, tem muitas tartarugas, tem vários pescadores que vêm aqui limpar o peixe, e aí eles jogam os restos, deixando outros peixes aqui. Então, as tartarugas vêm comer e enchem de turistas que vêm aqui para literalmente nadar com as tartarugas. as tartarugas são muitas, viu? Quanto mais cedinho você vier, melhor. E aqui, o que a gente achou? A praia não é das águas bonitas não, né? É aqui onde ficam os pescadores, limpando o peixe, jogando na água e tal. Uma praia cheia de pedrinha. Tem muita estrutura, assim. A água é linda. Sim, a água é bonita como os lugares que a gente vêm aqui, né? É. Mas eu acho que vale a pena. Se você faz questão mesmo de mergulhar com tartarugas, eu acho que é um ótimo lugar, né? É. Agora, se você quer mexer uma praia, ficar de boa, talvez essa não seja a praia mais sindicata, né? É, mas as crianças aqui, nossa, enlouquecem e é maravilhoso. Só que o que acontece? Como os pescadores estão limpando os peixes, tem que ter cheiro de peixe e tal também aqui ao redor. Enfim, a gente preferiu não ficar por aqui, né? A gente vai seguir viado. É isso aí. Vamos para a próxima. Bom, agora chegamos na praia de Kauki, que é uma maravilha. Por isso chamada Alice no País das Maravilhas. Porque é pequenininha, que fica uma pequena enseada, uma delícia, linda. Ela é muito pequenininha, ela é pequenininha, tem mais estrutura que a gente consegue ver. Aqui tem umas ricos, 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 comida. Ela é mais estruturadinha e ela não fica cheia. Hoje é uma quinta-feira. Pelo menos até agora, né? É. Porque as pessoas estão ali na Praia do Piscado agora, dentro de tartaruga, talvez elas venham para cá daqui a pouco. Não sei. Aí foi. Porque ela não tem muita estrutura. Mas é isso. Muito tranquilo. Mas sim, a gente está encantados com a beleza desse lugar, com a tonalidade do azul, dessa azul purquesa assim. É incrível. Ao lado do vídeo não vai conseguir demonstrar tanta beleza para vocês. Disseram que aqui é uma praia de mergulho também. Eu acho que mais para o canto ali tem um lugar, uma área que você consegue mergulhar de verdade, né? Um dos mais procurados inclusive aqui da região. Que é para a prática de snow. É isso. Estou comendo muito essa praia aqui. Lindo, lindo. Vale a pena, gente. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos aqui no Wataname Hole. É um buraco que tem aqui, né? No extremo norte da ilha. Pra chegar aqui, de verdade, parece que você está indo para lugar nenhum. É um lugar mega estranho, um caminho sem ninguém. Não sei para onde estamos indo. Mas chega. É uma experiência diferente quando você está no extremo norte da ilha. Aqui atrás de mim, ó. É só o oceano. Não tem mais nada de terra. Acabou aqui. Aqui fica, né? Um buraco aqui. E que é o encontro que a gente entendeu aqui da mar, do rio. Enfim. É uma cratera. É uma super cratera aqui, ó. A cabela é nossa perfeita. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O pessoal. Tudo bem? Estamos aqui voltando do Wataname Hole. E a gente acabou de tomar um susto porque é um lugar meio... Bem afastado de tudo. Bem afastado de tudo. E aí, assim, é uma estrada de terra. São dois quilômetros da praia de Kiyuki E aí a gente resolveu vir, dar uma espiada, ver o Atamula Roli Só que aí tinha um carro estranho, com vidros pretos E aí a gente estava parado na estrada, não dava saber o que estava dentro Então a gente estava na metade do caminho, mas a gente ficou com um frio na barriga Mas falamos, não, não tem problema, sigamos Inclusive tinha um carro voltando Tudo bem, aí quando a gente chegou lá E aí a gente ia começar a falar sobre aquele lugar lá Sobre aquele local Aí a gente viu o mesmo carro Com vidro fumê completamente escuro, assim, chegando Então assim, deu medo, um frio na barriga gigante A gente pensou, acabou, acabou tudo Vamos jogar a gente nesse buraco Saímos correndo Quando a gente estava quase chegando no carro Aí duas mulheres saíram super tranquilas de boa, assim Do carro, então, ufa, aqui, sufoco Então a gente nem conseguiu filmar tanto Mas a gente queria compartilhar com vocês, assim, ó Vou mostrar aqui, estrada, né? Estrada bem de terra mesmo Então dá um pouco de frio na barriga Então a gente nunca veio aqui, só viu as informações da internet nas placas Mas enfim, foi uma experiência Tá tudo bem, tá tudo certo Quem quiser vir por aqui, né? Fica sabendo como é que é o caminho A tensão sempre é bom, não custa nada Mas enfim, estamos agora indo em direção à praia Praia Forte Daqui a pouco a gente mostra pra vocês Beijo E aí pessoal Estamos aqui agora Encontramos uma noite de verdade aqui em Curaçal Hoje é uma quinta-feira A gente já tinha ouvido falar que quinta-feira era o dia que realmente aconteceu A cidade bombava hoje, realmente Música em todo lugar, né? Queima de fogo, vários bares Reflexes de pessoas Música ao vivo Uma delícia Finalmente Agora Conseguimos ver vida na noite de Curaçal, né? Então vale a pena Quinta-feira Espero que sexta seja igual Sábado também Mas só de encontrar um dia na semana que é assim mais vivo Já dá uma animada Música Tá muito gostoso Todo mundo é passeado Gostou de caminhar por aí Com uma pessoa, com vida Se você vier por aqui, lembre-se Quinta-feira tem que estar garantido aí Música Aí, estran! Dê mais! Música 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 E aí, pessoal! Estamos aqui lá em Curaçal, paraíso, perfeito, uma água, eu não sei, aqui em Curaçal todas as águas são incríveis, cada vez que a gente vai num lugar é mais incrível, parece que é mais incrível que o outro, né, então, mas lá em Curaçal eu acho que é a água mais incrível aqui de Curaçal, né, do mundo, da vida, pelo menos do que eu conheço, das minhas referências. A gente veio num barco, duas horas de navegação, saindo lá cedinho, sete horas da manhã, navegação barulhenta, ela balança bastante, né, então quem passa mal, se você vê em qualquer vídeo de qualquer YouTube aí vai falar a mesma coisa, então assim, balança mesmo, então... Muita gente passou mal, viu, era uma pessoa caindo depois da outra. Aquela coisa lá, duramim, não comer nada, vai de estômago vazio, segue essas regrinhas aí que vai ajudar bastante. Eu não tomei nem água, por exemplo, nada, e deu tudo certo. Mas aqui em Curaçal é incrível, a gente fez pela empresa Mermaid, que inclusive vários brasileiros indicam, enfim, a gente veio nela, que tem uma base aqui, ó. Na verdade, se você não encontrar brasileiro aqui vai ser estranho, só um... Tá vendo? Essa é uma das empresas, poucas empresas que tem base aqui, então você tem guarda-sol, tem cadeira, você toma café da manhã aqui, toma... Almoço... Almoça, tudo aqui na praia, né, enquanto algumas outras, você faz tudo isso do barco, né. É, eles atracam e você tem que sair e voltar pra... Não que seja um negócio muito ruim, porque a gente faz isso no Brasil o tempo todo, né, Nordeste, Rio de Janeiro, qualquer passeio de barco é assim, né, o barco atraca no mar, você pode ficar na água, fica ali, curtindo a ilha, enfim, depois volta pro barco, né. Inclusive tem uma outra empresa aqui, nossa vizinha, que a gente já viu na internet que cobrava o mesmo valor e era álcool free. Então, tá aí também uma outra vantagem. É, porque esse nosso é bebida grátis, sem álcool. Então, água, refrigerante, suco, grátis. Almoço, comida, tudo grátis. Open food, open drink, menos bebida alcoólica. Nesse outro, depois a gente fala o nome aqui, é com bebida grátis, né. Mas é isso. E também dizem que enjoa menos ele pela... Que ele balança menos, é. Pela comia. Ele é um catamarã, é diferentão, assim, né. A gente, enfim, já adoramos aqui, estamos parados aqui um pouco, curtindo. E vamos contando mais aqui pra vocês. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. guarda-sol. Fugir do sol um pouquinho. Logo mais a gente mostra um pouquinho mais a estrutura aqui na praia. Estamos aqui, mais uma noite, agora no Zanzibar, em Jantiel, lotado. Mais uma baladona aqui, um monte de gente legal, bacana. A gente viu isso desde a outra noite. Como é uma ilha holandesa de certa forma, muito holandesa, aqui é verão na Europa, então o que deu a entender é que os holandeses vêm pra cá passar as férias. E é muito legal, muito legal. Mais uma noite, se quiser curtir, tem que vir pra um beach club, que é aqui que é lotado. Muito legal, gente. A energia vale a pena. A gente adorando. Food by. Aproveitem. Venham. Música 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 A CIDADE NO BRASIL E aí pessoal, bom! Hoje é praticamente o nosso último dia aqui em Curaçao, né? Sim, é o dia de partir. Amanhã já é dia e como tem a parte da manhã para fazer o check-out, então nem dá para fazer nada. Então hoje é o último dia na prática. Estamos aqui no Mambo Beach, resolvemos ficar aqui nesse último dia só relaxando. Inclusive estamos no bar Relax. Relax. É isso aí. Só relax. Relax. E ontem foi um dia cansativo porque roubaram o para-choque do carro, tivemos que chamar a polícia, o COSABO, um monte de coisa. Hoje de manhã fomos lá deixar o carro na operadora de aluguel de carro, trocamos de carro. Enfim, agora resolvemos ficar aqui só relaxando hoje. O dia está bonito, para variar. Lindo o mar. A água bonita. Maravilhoso, paradisíaco. Tudo como sempre. E é isso. Vamos falando aqui para vocês desse último dia. Até mais. Tchau. 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 E aí, pessoal? Tchau, estamos praticamente no último dia aqui de viagem. Que pena, gente. Está acabando. Que dó. Estamos aqui, vamos fazer uma comidinha aqui. Está acabando, já. Na beira do canal, entre Punda e Otrobanda. Esperando só agora, os últimos tempos aqui em Curaçal, aproveitamos bastante. Damos muita coisa. Adoramos. Uma semana de uma vida muito intensa, diurna e noturna. É muito gostoso aqui, sabe? Então, é isso. Eu acho que espero que vocês tenham gostado aqui. Vamos deixar as considerações finais depois, porque tudo que a gente achou, liberta. Muitas dicas, inclusive, tudo de praias, passeios, restaurantes, baladinhas. É isso.